A nossa base de alfabetização é o socioconstrutivismo. O que é esse socioconstrutivismo? É a construção do conhecimento, a partir do conhecimento prévio dos alunos, então eles já trazem conhecimento consigo, e aí a gente faz uma mediação entre esse conhecimento do aluno e a interação com os alunos, que também é muito importante. A nossa intenção é que o nosso objetivo na alfabetização é que as crianças sejam leitores autônomos e escritores autônomos. Então, a gente sempre parte do pressuposto de que as crianças já trazem conhecimento de leitura do mundo. A alfabetização é um processo só, independente da língua. Então, como a gente trabalha com relação grafema e fonema, a gente apresenta o som das letras e as letras para as crianças, eles podem transcorrer em ambos os idiomas. Então, por exemplo, se a criança tem a língua materna português, e ele está aprendendo a segunda língua, que é a estrangeira ou alemão, ele conhecendo o som, lógico que cada língua tem a sua particularidade, ele vai conseguir transcorrer de forma super tranquila, né? A medida de... como que isso vai acontecer? Quando ele adquire o vocabulário da segunda língua. Então, por exemplo, se ele sabe que maçã é atfer em alemão, aí ele vai conseguir arriscar nessa escrita. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti